A vítima caminhava às margens da BR-101 na companhia de seu filho de apenas 7 meses de idade e de sua mãe, quando foi abordada por um homem. O destino seria o shopping da cidade, mas o passeio foi interrompido por um assalto à mão armada. A jovem, que não quis mostrar o rosto, conta como tudo aconteceu. Fui no shopping, nesse sentido, pegando um muro da Movelá, o assaltante me abordou e mostrou uma arma, falando que ele teria que me assaltar. Aí minha mãe demorou em dar um telefone e falou assim, me dá o telefone agora, que senão eu vou matar a neném, que eu estava com a neném de 7 meses. Nesse momento, minha mãe deu o telefone e ele saiu pedalando. Nessa mesma hora, veio um monte de gente que estava vendo a situação, como eu segui ele, e quando chegou no shopping, atravessou a pista, deixou a bicicleta no meio do caminho e entrou no matagal. O assaltante de apenas 14 anos de idade tentou se esconder no meio do mato, neste lote baldio. Mas a polícia, minutos depois do roubo, conseguiu encontrá-lo. Muita gente acompanhou as buscas. O celular da vítima foi recuperado e a arma de brinquedo usada no crime foi apreendida. O menor foi encaminhado pela polícia militar para a delegacia do município. Alguém avistou e entrou no matagal. A equipe toda fez uma varredura e conseguiu localizá-lo, embrenhado no mato. Parece que o menino é menor de idade, é isso mesmo? Segundo ele, tem 14 anos. Ele estava com um simulacro de uma arma. E a vítima está sendo encaminhada ao DPJ para fazer a atuação dele. Segundo o sargento Evandro, o uso de arma de brinquedo por bandidos está frequente em Linhares. E ele fala o porquê isso está acontecendo. O simulacro eles estão usando porque a pressão de arma foram muitas. Então, hoje em dia, a dificuldade de conseguir arma, eles optam por simulacro.